Lá 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 lá... Alegria eu sinto no coração Quando vejo o Cristo do avião Praia de Ipanema e Arpoador Toda essa magia me enchi de amor E o samba outra vez No calor dessa festa eu me sinto bem Nada pode mudar No calor dessa dança eu vou me embalar Vai a magia salvador Vai a de Manjá e do Pelô Praia de Ipanema e Arpochê Praia, carnaval e muita fé Colino! Festa! Olá! O maior som Meu Brasil que eu amo de paixão Minha gente me enche de emoção Em Copacabana ou no Lebron Toda essa magia e esse calor Rio samba outra vez No calor dessa festa eu me sinto bem Nada pode mudar No calor dessa dança eu vou me embalar Bahia, Bahia, magia salvador Bahia de Manjá e do Pelô Bahia de Ipanema e Arpochê Bahia carnaval e muita fé Vamo lá galera Vamo lá galera Bahia Magia Salvador, Bahia de Manjá e do Pelô Bahia de Praia e de Afoxé, Bahia Carnaval e muita fé Samba Rio Vem pra festa, gente, que maravilha Tá tocando o maior som Deixa tudo cair, vamos nessa Que, eu quero ir pra festa Samba Rio Samba Rio